Uma apuração da Carolina Brígido, PGR e STF monitoram extremistas para evitar atos violentos no 7 de setembro Aqui a foto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras A Carol Brígido conta que a PGR e o STF começaram a monitorar grupos extremistas que têm a intenção de realizar atos violentos no dia da independência As instituições ficaram ainda mais atentas depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro No domingo, quando ele convocou a militância para participar de manifestações no 7 de setembro No feriado do ano passado, Bolsonaro discursou contra o sistema eleitoral brasileiro Pregou a desobediência a ordens do STF com ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes Diante de um grupo de parlamentares da oposição, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras Anunciou que o MP, tanto estadual quanto na esfera federal Eles monitoram grupos extremistas que têm a intenção de realizar atos violentos no dia 7 de setembro Essa reunião foi realizada na PGR a pedido de deputados e senadores ainda no mês de julho Ele falou o seguinte Nós estamos trabalhando tal qual o ano passado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar Ministério Público dos Estados, o Ministério Público do DF, o Ministério Público do Trabalho Todos nós já estamos atentos a eventuais movimentos espontâneos ou não da sociedade civil No que toca a possibilidade de violência Palavras de Augusto Aras Palavras de Augusto Aras Palavras de Augusto Aras Palavras de Augusto Aras Palavras de Augusto Aras